Bom, 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 bom... Sabendo, filhinho, esses bobos têm a varinha, mas não sabem a palavra que a baleste chegar. Ai, então não disse a eles que é Parangarico-Tirimihoro... É isso? É isso mesmo? Parangarico-Tirimihoro! Ai, por fim. Agora pode usar a varinha mágica para livrar-se para sempre do compromisso de se casar com esse espantane. Não, pensando bem, eu quero casar com ele. Você ficou louca? Não, veja. Pelos poderes da varinha mágica que transformam no que eu estou pensando. Parangarico tiriniharo! Parangarico tiriniharo! Parangarico tiriniharo! Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV É bem Chaves, Chaves, Chaves Com historinha bem gostada de se ver É bem Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Chaves, Chaves, Chaves